A CIDADE NO BRASIL Então vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu braço que me afestava do mormaço na tua cama Meu bem dizendo que me ama tua pele Meu bem, não, a estremeza tua nuca Só de sentir me deixa o mundo quer passado Meu tempo junto ao seu lado, a convivência Hoje virou a minha essência, quer distância Pra apagar minha lembrança Canta, dança, lança Tão perto de chegar o fim Então vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu braço que me afestava do mormaço na tua cama Meu bem dizendo que me ama tua pele Meu bem, não, a estremeza tua nuca Só de sentir me deixa o mundo quer passar Meu tempo junto ao seu lado, a convivência Hoje virou a minha essência, quer distância Pra apagar minha lembrança Canta, dança, lança Não, 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 não Não é um peco de chegar Aplausos